Eita louca, vida aqui, vida insana E pouco a pouco tô ganhando fama Só progresso pra família Dez banho e fim de semana Grana, foguete, mas tão de bacana Vamos levando essa vida massa Mas olha só quem diria Que critica falando que ama Que critica falando que ama Pampa, tô tranquila, tô vivendo e aprendendo No progresso fazendo dinheiro No progresso fazendo dinheiro Na quebrada com os maloqueiros Na quebrada com os maloqueiros Pampa, tô tranquila, tô vivendo e aprendendo No progresso fazendo dinheiro No progresso fazendo dinheiro Na quebrada com os maloqueiros Na quebrada com os maloqueiros Eita louca, vida aqui, vida insana E pouco a pouco tô ganhando fama Só progresso pra família Dez banho e fim de semana Grana, foguete, mas tão de bacana Vamos levando essa vida massa Mas olha só quem diria Que critica falando que ama Que critica falando que ama Pampa, tô tranquila, tô vivendo e aprendendo No progresso fazendo dinheiro Na quebrada com os maloqueiros Na quebrada com os maloqueiros Pampa, tô tranquila, tô vivendo e aprendendo No progresso fazendo dinheiro No progresso fazendo dinheiro Na quebrada com os maloqueiros Tá quebrada com os maloqueiros Opa, tô tranquila, tô vivendo e aprendendo Diretamente, his thoughts love fuck